Eu levo a vida na correria No paraíso, mas vou levando a vida assim Com meu juízo A gente se enrola, rebola e descola um troco qualquer Não vem cidadão por querer meter a mão Que aqui tem um leão dentro dessa mulher Não bote a colher aqui no meu prato Que eu sumo no salto, eu sumo no pé Sai do meu caminho, vai no sapatinho Que eu chego com tudo, com raça e com fé Eu levo a vida na correria Sou mãe, mulher, sou força, sou graça Do sangue, do raça, de noite, de dia Eu levo a vida na correria Sou mãe, mulher, sou força, sou graça Do sangue, do raça, de noite, de dia Eu não sou de padecer no paraíso Mas vou levando a vida assim Com meu juízo A gente se enrola, rebola e descola um troco qualquer Não vem cidadão por querer meter a mão Que aqui tem um leão dentro dessa mulher Não bote a colher aqui no meu prato Que eu sumo no salto, eu sumo no pé Sai do meu caminho, vai no sapatinho Que eu chego com tudo, com raça e com fé Eu levo a vida na correria Sou mãe, mulher, sou força, sou graça Do sangue, do raça, de noite, de dia Eu levo a vida na correria Eu levo a vida na correria Sou mãe, mulher, sou força, sou graça Do sangue, do raça, de noite, de dia Eu levo a vida na correria Sou mãe, mulher, sou força, sou graça Do sangue, do raça, de noite, de dia